Salve salve moça, trazendo aqui mais uma vez diretamente do covil dos ladrões, nosso amiguinho aqui Tariff, espero que ele tenha trazido coisa boa, então vamos ver o que ele tem, o vendedor do covil, ele está com calma feroz, 44.1k de proteção, proteção total né, estamos aqui com 21.480 de vida, 6 de dano crítico, 17.836 de proteção balística, ele veio bom para PVE galera, PVE ele está show de bola, a PVE, para quem curte fazer uma build de full de dano, full de dano, entendeu? Vale a pena brincar com ele, e veio com sangue nos olhos perfeito e calejado, vou até comprar um, valeu. Temos aqui uma mochila de diretriz atual, com 2.5 de dano crítico, 5 dano de arma, 12.111 de proteção balística com talento destrutivo. Temos aqui um codre do verdadeiro patriota, com 6.5 de chance de crítico e 335 de potência de habilidade. Temos aqui também, isso aqui está bom para PVE, PVE está show de bola, mochila do hardware, 18 de aceleração, 6.5 de chance de crítico e 2 de dano crítico, com talento peso pesado, está bom para PVE. Temos aqui também, o dilema negociador, com 10.718 de proteção matar e 386 de potência de habilidade. Temos aqui, temos aqui a joelheira do póna de lança, com 8.5 de chance de crítico. Temos aqui um codre do az8, 7 de chance de crítico e 7 de dano crítico. Temos aqui a M60, E6 do mercado negro, uma das melhores, porém não veio com talento bom. Ela veio com dano até, sem o desvario, está com dano até razoável. Está com talento comedido, estabilidade e desuntada. Temos aqui a cano duplo cerrado, com talento homicida, mão de jazz e desuntada. Temos aqui um colete do ferrinhos grupo, com 5.5 de dano tiro na cabeça, 513 de potência de habilidade, 7.5 de dano de arma, com talento força imparável e restaurador. Temos aqui a joelheira do RK, com 4 de chance de crítico e o talento ajuste automático. Temos aqui a modificação de PD Vigoo, com 7.338 de vida, 532 de regeneração da proteção e 12.426 de proteção ao matar. Temos aqui o modificador do drone, com 84.8 de vida, era bom que fosse de cura. Isso aqui foi o vendido do Covil, vamos ver a rota de farm de hoje. Dizeleste, só Sniper, Capitólio, Gilaguard, Sede Administração Espacial Equipamentos Verdes, Sub, Mundo Aberto, Shotgun, Jefferson Plaza, Petrov, Museu do Espaço, Rifle, no Mundo Aberto, Coletes Museu da História Americana, Coldre Museu, Nível Point, Jefferson 300 e sua mochila, 511 no Mundo Aberto, DH no Mundo Aberto, Overlord Arena Union, Ferris Grupo, no Mundo Aberto, Providência Defense, Grande Washington Hotel, Rifle de Assalto no Mundo Aberto, RK, Sede do DCD, Murakami, Sede do Banco, Pistola no Mundo Aberto, Modificações de Acessórios de Habilidade, de Habilidade, Abrigo de Emergência Federal, Metralhadora Leve para quem está procurando uma no Mundo Aberto, Alpes, Potomarca Event Center, Modificações de Equipamento no Mundo Aberto, Araldi no Mundo Aberto, Olha aí gente, quem está procurando uma mochila com dano de arma 10 aí, ou colete vigilante, perfeita, vigilância perfeita para o Aze 8, top aqui. Temos aqui, Bacia das Maré, China, Laboratórios DARPA, Alpes, Tuf, Pentágono, Serp Memorial Lincoln, Sokolov no Mundo Aberto, RK, Ilha Roswell, Coldri, DZ Oeste e DZ Sul, Sol, Luva. Então galera, a rota de farm de hoje do mapa interessante que está no Mundo Aberto é o Araldi. Araldi e Modificações aqui, também, quem está procurando modificações boa, muito bom isso. Temos aqui, também, no Mundo Aberto o 5.11, que é o colete do 5.11, muito bom, com dois atributos azul e um vermelho, e com força imparável, para PVE. E temos aqui, o DH para PVP, a galera que está procurando mochila, para PVP do DH, show de bola. E temos o Ferris Grupo, também, que é o colete do Ferris Grupo e a máscara, para PVE, eu estou falando assim, para PVE, porque para PVP, só na DZ que é coisa boa. Tipo, o Calma Feroz, que nem eu falei, e a Luva 5.11 nomeada, é só na Zona Cega. Então, no Mundo Aberto aqui, o cara pega uma máscara do Ferris Grupo com peso pesado, já ajuda pra caramba. Se você quiser fazer uma build de rifle de assalto, para PVE, é uma máscara do Ferris Grupo com peso pesado. Só é pegar, farmar o Alpes, pegar uma máscara de 55 dano elite e transferir, ou, você pode farmar a Araldi. A Araldi também cai máscara, também, acima de 50 dano elite. E mochila com centelho e peso pesado, centelho e calejado, centelho e peso pesado, porque as mochilas do Araldi também vêm com 10 dano de arma. Muito bom essa rota de farm de hoje. E para quem está procurando um coldre melhor, DZ West, muito bom, está caindo só coldre lá. Porque os equipamentos principais que eu farmo, está tudo em emissão, que é o Gelaguard, para PVE. O Alpes, que também está no Laboratórios DARPA, para PVE. O Alpes, também, aqui, Potomac, Event Center, também, está no mundo aberto, está emissão, está muito ruim isso, quando está emissão, o loot é muito pequeno. E para quem está farmando metralhadora leve para PVE, está no mundo aberto, 3 puxos de controle, show de bola aqui, gente. Quem está farmando uma metralhadora leve boa, com desvario, alegro e no ritmo, show de bola. Então, essa foi a roda de farm, então, espero que gostem. Qualquer dúvida, deixem nos comentários abaixo, que eu estarei lendo e respondendo. Então, por hoje é só, é nóis, beleza? E fui, galerinha. E foi, galerinha.